A nossa reportagem chega a Pedra Branca na Prefeitura Municipal de Pedra Branca. O prefeito Matheus Góes recebe o senhor Mourão. O senhor Mourão é coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas. Para quem sabe, algumas cidades têm preocupação do seu território, assentamentos, enfim. Primeiro a gente quer ouvir o senhor Mourão falando a sua visita, o prefeito Matheus recebendo o senhor Mourão. E deixar os microfones à vontade para que o senhor possa falar da sua visita. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, uma satisfação falar para vocês, para seus telespectadores e ouvintes. E dizer que nós estamos aqui hoje em Pedra Branca, atendendo a solicitação do prefeito Matheus, que ele fez a nossa presidente, a deputada Augusta Brito. E ela e o presidente da Assembleia, Vando Leitão, autorizou que nós viéssemos aqui trazermos vários ajustes de limites entre os municípios circunvizinhos à Pedra Branca. Pedra Branca com Mombassa, com Senador Pompeu, com o município de Quixerá Mubim, com o município de Boa Viagem, com todos os municípios com Tauá, com todos os entornos de Pedra Branca. São áreas que são administradas por município de Pedra Branca. Efetivamente, o prefeito Matheus inverte seus recursos do município naquelas áreas, mantém equipamentos públicos do município, tais como abastecimento de água, agente de saúde, transporte escolar, mantém escolas, creches, enfim, toda uma infinidade de aparelhamento do município naquelas localidades. Nós já, inclusive, afirimos, fizemos trabalho de campo, georreferenciamos toda a área e viemos trazer os acordos para que o prefeito Matheus, juntamente com os prefeitos circunvizinhos, os assinem, encaminhem à Assembleia Legislativa, para que nós possamos transformar esse acordo em lei e efetivamente fazer a mudança, o ajuste do limite, porque não é uma mudança, porque são áreas que efetivamente são administradas por município de Boa Viagem, município de Pedra Branca. Pedra Branca efetivamente é quem gasta seus recursos nessas áreas. Então, a gente quer efetivamente fazer com que o que seja de fato seja de direito também. E eu aproveito aqui a sua oportunidade, esse momento, para solicitar para as pessoas que ainda não foram recenseadas, que estão relutando em receber os recenseadores, que os recebam, porque as políticas públicas dos municípios, os investimentos que os prefeitos podem manter no município, a questão dos recursos para as escolas, o Fundeb, todos são percapitos, todos são devidos ao quantitativo de populações dessas áreas. Então, recebam os recenseadores do IBGE, do IBGE tanto de Pedra Branca como do município circunvizinho, não tenham medo, façam suas declarações, sejam corretos na quantitativa de pessoas, porque os recursos, como eu disse, são percapitos. E com isso, o prefeito Matheus e os outros prefeitos dos municípios circunvizinhos, que nos ouvem também e nos assistem, podem efetivamente investir mais ainda no seu município. Então, agradeço a oportunidade e conclamo as pessoas a agirem dessa forma. Morão, dá para perceber que o prefeito Matheus Góes tem essa preocupação com o território, sempre dando atenção ao município, zona rural, enfim. A gente vê algumas cidades que, às vezes, complica a situação com relação a territórios. Pedra Branca já é grande, Pedra Branca, a gente vê a preocupação do prefeito de atendê-las, toda a população. Eu vou dar aqui um exemplo para a cidade de Senador Pompeu e Xerambino. O bom senso, ambos os prefeitos entraram em acordo e cada um ficaram com os seus territórios. Eu acho, com relação a essa opinião do senhor Morão. Efetivamente, é uma questão do sentimento de pertencimento, porque as pessoas que são pedra branquense, elas se sentem pedra branquense, são pedra branquense porque o pai, o avô são pedra branquense e eles não aceitam pertencer a outro município. Então, é um sentimento de pertencimento e a gente tem que respeitá-los. Dentro daquela ótica de limites, respeitando a questão desse pertencimento e a questão dos equipamentos públicos do município também, que isso é muito importante, porque demonstra que o prefeito tem um sentimento por aquela população, porque ele gasta recursos naquela área. Quero agradecer o senhor, deixar aqui os microfones nas considerações finais, ou final, ou algo que eu não perguntei e o senhor fica à vontade. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que você me dá e, mais uma vez, eu conclamo às pessoas, porque nós estamos vivendo os últimos dias de censo. Hoje nós tivemos uma reunião aqui na prefeitura com o coordenador da área do censo e ele está um pouco preocupado com essa questão, dessa relutância que ainda existe das pessoas em darem as informações precisas sobre o quantitativo populacional. E eu peço a vocês que não tenham medo, são pessoas que não vão utilizar seus dados para nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário. São os dados de vocês que vão ditar as políticas públicas e os investimentos que vão vir, tanto para o município de Pedra Branca, como para os municípios circunvizinhos. Bom dia, Birubelo. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao presidente Evandro Leitão, à deputada Augusta Brito e ao Mourão, que se dispôs a vir. Agradecer também aos prefeitos Maurício Pinheiro, lá de Senado Pompeu, Cirilo Pimenta, de Xeramubim, à prefeita Patrícia e ao prefeito Orlando, que prontamente nos atenderam. Legenda Adriana Zanotto